Caraca, o load gigantesco Bom, de qualquer sorte, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando essa série Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho Para vocês não perderem nenhum conteúdo Cara, o load está maior do que foi em outras épocas Sacou? Parece até que vai travar o jogo Caraca, se travar o jogo era para ter salvado o jogo antes Meu Deus do céu Esse jogo nunca crashou, né? Pelo menos a gente tem isso aí em retrospecto Então vamos aguardar Mas convenhamos, esse jogo é muito mal otimizado A gente já tem aí o que? Quase dois meses que ele foi lançado E... Putz, eu estou com computador Com SSD, bonitinho Processador Meiro Placa de vídeo meira A gente até melhorou esses dias Opa, mexeu ali, hein? Aí, agora vai Mas esses loadings é... Cara, imagina se eu estivesse rodando esse computador no... No HD normal Esse computador, esse jogo no HD normal Ia ser pior ainda Tá louco Isso é um pouco de pedaço de pedaço Deve ter ficado hungry sem o Venom O mal consuma tudo Mesmo em si Você está preparado para o round 2? Sempre Não, 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 não. O que é isso? O antigo grafite mágico? Você me diz. Não os louros. Isso. O que é isso? Diga o estranho que nós encontramos o caminho de volta para o seu sanctum. Finalmente. Oh, e uma outra coisa. Nós não estamos soltos. Spurge o Sibiont. Eita, rapaz, vamos lá, começou, hein? Spurge o Sibiont sob o Sanctum Sanctorium. Derrote os inimigos para obter a carta e expulgar o Sibiont. Expulgação Sibiont invocará imediatamente reforços adicionais para a luta. Spurge o Sibiont dos Três Pilares. Caraca, isso aqui vai ser um... Vai ser aquele... Naquela parte do jogo que vai ter um milhão de ações, tá ligado? Caraca, eu já vou usar isso aqui. Sibiont dos Três. Beleza. Vamos ver o que veio na mão, né? Eu nem olhei. Ágil. Se o alvo estiver sangrando, mais 43 de dano. Um passo para frente, compre as cartas da Capitão Marca, T4 na mão. Provocação, ganha bloqueio, equivalente ao dano causado. Isso aqui é bom, hein? Mas... Causa dano no inimigo, loucura, golpe, sequência 3. Isso aqui é legal. E aí, presença. Cheguei, hein? Ágil. Então a gente já pode meter o ágil nesse consagrado aqui pra restituir jogada. E a gente já tem uma carta na mão. O Blade subiu de nível. Cara, deixa eu fazer uma coisa por nós todos. Música principal. Efeitos sonoros. Vou baixar pra 80. Voz e música eu vou deixar ok. Porque os efeitos sonoros é o que... Dá esses esporros todos nos nossos ouvidos, sacou? Eu posso tentar interrogar. Dá... Você até debloqueia todos os heróis? Pode ser uma boa também? Melhor ainda se fosse grátis. Caraca, eu acho que eu vou levantar isso aqui, hein? Já que a gente não vai conseguir derrubar todo mundo? Só não pode deixar ela cá e eu vivo. Música principal. Música principal. Música principal. Música principal. Música principal. Ah, eu podia... Eu posso derrogar aquele cara na próxima. E aí, com um empurrãozinho do Blade. Hum, não. Caraca, é muita cachorrice do jogo. Eu não consegui. Música principal. Música principal. Música principal. Dá um tackle nesse cara, véi. Ah, agora dá. Ó, tô. Putz, agora que eu vi sniper aqui. Que bosta. Capitão Marvel. Ocultação. Ele vai atacar a Hunter. Beleza. Deixa eu ver o que a gente pode fazer mais. A gente tem que pegar aquela carta ali agora, né? Depois a gente finaliza com o atirador e pega a carta do Spurgo lá, que é o que a gente realmente precisa. GG. Tem uns recompras. Música. 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 Aaaaaaah... ...mão muda no seu caminho. Eles não sabem quando acabar. A Hydra certamente se torna. Estamos certos que eles não têm um portal Limbo 2? Ok, vamos ouvir! Feche de fótons! Hihihi! Show de bola! Era disso que eu estava falando! E se estiver na mira, mais 29 de dano, então morre! Maneiro! E aí agora tenho a... Apenas a Hunter pode usar, expurga, pilar mais próximo, invocado, invoca, reforça os inimigos, beleza, não tem problema! Ah, esqueci do tackle! Perdão, galera! Só isso? É quase uma desculpa que Stark e o Doctor não estão aqui para ver seus pequenos projetos em ação. O Faith Breaker vai finalmente destruir a corrupção do Sanctum e da cidade. Boa, são três lacaios, velho! Não veio a carta que eu queria. Eu posso usar o feche de fótons para derrubar dois lacaios. Eu vou mandar a Capitã Marvel para cá. Certo? Peixe de fótons! Peixe de fótons! Peixe de fótons! Peixe de fótons! Show! Chama Sagrada! Chama Sagrada! E... Põe esse aqui! E por último! Primeiro já foi. Primeiro já foi. Põe esse aqui. Algumas coisas nunca ficam velhas, garoto. Reforços pesados estão atacando. Derrote os especialistas da Hidra para adquirir outra carta de expulgar-se, Biont. Cuidado para não te encurralarem. Calma! Tá tudo certo. Mais ou menos. Já perdi minha defesa. Achei de fótons, Oliver! Puta pita! Tô bom! Achei de ver Carol, uma Capitã Marvel, não Tindrills, como um carro. Ah, Blade. Que tal. Por agora, vamos lá! Contra-ataque também. Bem-vindo, assistência. Então é como isso funciona. Já veio a carta do expurgo. Expurgando. E agora sobrou alguns laca... Ah, não. Sobrou um lacaio. Repulsão. Ao não cautear, compre uma carta da capitã. 117. Putz. Não! Putz, era pra ter atacado... Fome. Aplica marcado a todos os inimigos. Com sangramento. Recupera. Vida de 48 pra cada inimigo de sangramento. É grátis. Tá bom, véi. Vamos lá. Eu vou deixar pra usar essa carta depois. Eu não vou cair. Eles têm amigos. Causa dano é ágil. Aplica 2 de marcado a todos os inimigos com sangramento. Recupera a vida de 48 para cada inimigo com sangramento. E é grátis. Não tem nenhum inimigo com sangramento. Faça o sangrar. Compre duas cartas... De blade. As próximas três cartas... De dano, aplica o sangramento. Aí é legal. Faça o sangrar com fome. Aí funciona bacana. Hum, beleza. Beleza, beleza. Sequência 3. Aplica 2 de sangramento. Aí eu vou... Pode ser... Eu posso reduzir logo esses caras. Esse cara aqui já tá na capa do Batman. Eu vou usar o expurgo, tá? Então, deixa eu só reduzir. Os lacaios. Acabou que a gente não utilizou a fome, né? Porque ao invés de matar esse cara... Eu vou preferir utilizar... O expurgo simbionte. Pra gente avançar, né? Na missão. E aí vão chegar... Hum, era pra ter usado mais. Tudo bem, tudo bem. Quem é que tá com a carta? Beleza. Já vou derrubar logo esse cara. 84% de chance de cair. Caiu! Fatality. Pensando aqui num jeito de... Tirar esses caras que tão atacando a Capitã Marvel... Que ela vai perder o... O binário a qualquer momento. Próximo ataque. Curou? Não, não. Show. É nóis. Acabou. Crossbones. Vamos só continuar tirando hidropodias... Até que você esteja exaustado. Acho. Que dá pra matar. E a gente pega a carta. E a gente ainda ganhou contra-ataque. Eu sempre queria um contra-ataque. Beleza. Nós temos o Spurgo. Mas... Deixa eu ver o que a gente pode fazer pra... Ah, velho. Vamos derrubar logo o Pilar. Nós temos que romper. Vai soar como um dos filmes de action Blades agora. Mas... Vá! Vá no centro! Coração. Por ela ao Rio. Vá! Vá! Você escutiu meu! Vá! Vá! Vá, Vá! 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 Alone Always so alone Did I miss the party? You are just in time I told you the door works now Sorry, first apocalypse excitement I guess The little sorcerer returns home Can't say I like what you've done with the place Demon mother or my friend No matter, already The power of the sanctum returns to me Your days of plundering in secrets End today But that was never the plan Now Yes, mother Seek Interrompa o ciclo de invocação Impeça os Asseclas da Hydra De invocarem Lilins Ataque inimigos se defendendo Para romper a proteção das Asseclas Causar dano ao Asseclas Interromperá a conexão dela Com o ritual de invocação O portal de invocação Entrará em colapso Quando todas as Asseclas forem interrompidas Não vai ser simples assim Deixa eu ver ali Força total Ataques ambientais causam Aumento de dano E custam Um a menos As cartas na mão não foram Excelentes Deixa eu ver o que velocidade faz mesmo As cartas heróicas custam Um a menos Tá Por um turno só Caraca Uou Se o alvo for nocateado Aplica a sequência Então dá pra gente fazer Um passeio Um Dois Três Um Dois Três Quatro Boa 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 Caraca Já foram duas jogadas Hum A gente já pode utilizar o combo aqui De heróis Ganhou um de velocidade E exaustão Duzentos Ah, ok, vai. Caraca, isso foi bonito. Proteção perdida, agora a gente já pode bater numa delas. E a gente tem um movimento. Pode ser com a própria Hunter. Putz, eu poderia ter utilizado isso na Lillian. Droga. Invocação interrompida. Caramba, agora que entendi o rolê. Tá bom. Algumas recompras. Não, tá ótimo. Caraca, meu irmão. Tutorial, cães das sombras, a matilha. Os cães das sombras lutam em matilha. Todos eles miram no mesmo herói. Se você provocar um cão, provoca todos os animais. Beleza. Coitado do Doutor Estranho. E os doguinhos, eles são lacalhos. Caraca, se estourar isso aqui, resolve todo mundo. Mas eu queria... Eu queria dois pontos. Eu vou utilizar paciência e já derrubar logo esse cara aqui. Então eu precisaria de dois pontos de... Ação. Nenhuma dessas cartas me dá dois pontos de ação. Ou dois pontos de heroísmo. Eu posso tentar recomprar. Ah, vamos lá. Vou recomprar isso aqui. Não, querido. Caraca, jogo. Putz grila, velho. Assim, dá pra fazer. Utilizando duas cartas. É porque eu queria otimizar, entendeu? Ah, as cartas ágil. Pô, vacilei. Beleza. Beleza. Quatro. Paciência em você, queridão. Ficou licença. Nossa. Simples assim. Ainda posso interrogar o povo sagrado aí. Isso aqui é de salto. Homem-aranha. Rapidão. Ainda tenho duas jogadas. 43, 48, 48. Isso aqui é ágil. Então. Caraca, tô dando... Tô dando uma vazão aqui nos inimigos, meu amigo. Agora, aranha. Seguinte. Vem pra cá. Não, aranha. Show. Usa a mesinha. Caraca. Que bonito. Trazendo a casa abaixo. Os místicos caem em frente a nós. Mais 48. Nananananana. Whip. Aplica a prisão. Ataques ambientais contra o alvo causam... Ah, nossa. Era pra ter lido antes. Eu teria matado ela. Inferno. Deixa pra próxima. Tá quase lá. E interrogar. Nossa, que sinistro. Beleza. Caraca, era pra ter interrompido essa mulher. Nossa senhora. Eu tenho que ter interrompido. Isso é o que você quer. Calma lá. Chute rápido. Conselho de 21 de dano na carta do herói. Cartas de herói na mão. Até que elas sejam jogadas. Por favor. Beleza. É pulsão ágil. Lisão. Deixa eu ver aqui... Se ele já sofrer o ataque neste turno, causa mais 22 de dano. A gente pode derrubar uma delas. Eu tô pensando realmente em como otimizar isso aqui pra gente derrubar a maior quantidade de inimigos. Olha o RH moto. Era pra ter feito isso antes. De novo. Vacilei um pouquinho. Ágil. Aqui já me deixou um pouco mais confortável. Colar inigualável. Força restituída. Show. Eu tô utilizando o poder do Venom? Caraca, eu não coloquei... Eu não equipei o poder do Venom. Puts, Grilla. Que burro, véi. 10% de chance de enredar o inimigo. Opa, essa carta é grátis. Causa dano. Restaura. Você, bebê. Tá na hora, né? Já que é grátis. Não, mas aí eu vou sair de uma posição boa aqui. Pra dar uma pancadinha. Não vai dar, não. Pera lá. Acabou essa palhaçada aí de invocar bichinho. Como ela já tomou dano este turno. Boa. Era pra ter feito isso desde o começo. Como ela já recebeu dano este turno, a gente pode... ...causar mais 52 de dano nela. Ainda assim não é uma quantidade muito grande. Essa aqui é grátis. A gente pode destampar. Não, mas aqui... Não. Derrubar alguém, né? Agora acho que dá pra matar. E é ágil. Caraca, ainda não dá pra matar, véi. Nossa senhora, véi. Ah, ficou muito ruim, véi. Eu tenho ação de movimento. Então posso utilizar o Whip. Esse aqui é pra você. Ah, aprisionado. Com uma aranha. Esse aqui é de deslizar, né? Caraca, não mata a mulher ainda. Meu Deus do céu. Ah, chato. Ah, chato. Ops! A barriga mística que separa os realms está colapsando. Algumas dificuldades técnicas estão a ser esperadas. Eu não sei se você ainda pode me ouvir, Sarah, mas se algo deveria acontecer, por favor, diga a Tony... ...não tocar minhas coisas. É hora! É hora! Beleza! Força total! Ataques ambientais... Pô, eu não vou usar. Agora já é tarde, né? 26 de dano. Ah, aqui eu posso acertar dois alvos. Pode ser você e você. Ué, o doguinho, por que o doguinho não posso selecionar? Que droga. Ah, ficou estranho. Ficou bem estranho. Comprei os últimos dois ataques executados. Vamos lá. Não dei mais opção. Melhorou. Tem duas jogadas, né? Aqui ela morre. Ou ela pode morrer de explosão também, né? Não, ela não vai morrer com a explosão, mas ela vai morrer com o ataque do Homem-Araim. Ai, caramba. Foi mal. Deixa eu resolver logo essa aqui. Deixe-me mostrar para você. Duas jogadas. Duas jogadas. Eu posso... Interrogar uma delas. Talvez... Talvez... Talvez nós possamos aprender algo daqui. Talvez nós possamos aprender algo daqui. Espero que este seja um dos mais fortes. Nós viremos aqui para uma luta. E por último, não menos importante... Ah, putz, mas não dá para matar. Se o alvo for nocauteado, ele vai... Mas a gente pode utilizar um Tackle. Calma! Segundo o tema! Agora vai dar bom... Como você recebeu dano, neste turno. Aqui! Bem feito, meus amigos. Doc, vamos! Temos que ir! Vá se você quiser! Eu... posso segurá-lo! Como a perda você pode! Vá se você quiser! Não sei o que isso significa, mas eu acho que não é bom, certo? Não. Não, não é. Caraca, uma estrela? Nossa, eu não mandei tão mal assim, velho. Caraca, uma estrela só? Que absurdo! Foi irado. Eu só fiquei chocado com uma estrela. Eu recuso essa uma estrela aí. Irmão, deu ruim, viu? Eu pensei que a gente ia enfrentar o Venom de novo. Caraca, os heróis nunca venceram nada. Nunca, nunca. Só tá dando coisa errada. Nunca dá uma coisa certa. Que absurdo! 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 Eu gosto muito disso! Que absurdo! Que absurdo! Um... Que absurdo! Eu aprecio as palavras inspiradoras. Nós todos precisamos. Eu tenho certeza. Agora resta, faça um dormir. Todos vocês, a batalha vai esperar até a noite. A batalha vai esperar até a noite. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.